Oi gente, bom dia. Acredito que esse vídeo vai voar à noite, né? Então vai ser boa noite, mas seja cumprimentado aí do jeito que você preferir o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Enfim, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia, espero muito que vocês gostem. Vamos ver, nem eu sei direito se vai ter muita coisa, sei algumas coisas, né? Mas a gente programa e dá tudo errado. Então sai tudo diferente. Mas quero vlogar o meu dia hoje pra vocês, né? Eu adoro vlog, vocês também gostam bastante, não quero deixar de fazer. E é isso, vamos lá, que eu vou filmar todo o meu dia pra vocês. Minha listinha não tá nada pequena, principalmente hoje que eu tenho atendimento de maquiagem. Então, pra dia que eu vou sair com atendimento de maquiagem, a lista tá imensa, gente. Então partiu, né? Eu sempre faço uma anotação aqui no planner do que eu preciso fazer. E aí depois eu gosto de pegar essa listinha aqui e destrinchar melhor tudo que eu tenho pra fazer, coisinha por coisinha, pra eu não esquecer. Então eu uso muito, né, essa organização. Então, gente, eu levantei. Antes de levantar, eu fiz o meu elevacional, já falei pra vocês, fiz lá na cama. Não gravei pra vocês porque eu fiz só com a luzinha do abajur, que a minha sobrinha tá aqui. Ontem ela veio pra cá e dormiu aqui em casa. Então ela tá lá no quarto dormindo. E eu levantei e tomei meu remédio, nem foi minha vitamina, meu remédio. Tem que esperar 40 minutos pra comer. Então nesse meio tempo eu vim aqui pro computador pra começar a responder os comentários. Eu tô separando um tempinho todos os dias pra responder comentário. Porque se você não conferiu, tivemos vídeo todos os dias a semana passada no canal. Então de segunda a domingo tivemos vídeos. Foram 7 vídeos e mais esse vlog completa 8 vídeos, né? Então foi pauleira, né? Está sendo pauleira. Eu tô editando vídeo direto, subindo pra vocês. E tô separando um tempinho pra responder os comentários pra não acumular, né? Porque eu, nossa, depois quando acumula a gente fica louca pra responder. Então eu tô separando um tempinho todos os dias. E falar nisso, gente, eu conto com vocês pro engajamento do canal. Curte o vídeo, comenta. Pra não esquecer, já abriu o vídeo, já curte logo. Comenta sempre. Às vezes eu passo 20 minutos do vídeo falando, conversando com vocês. E o que eu espero de volta é o retorno. É vocês comentando, é vocês respondendo as coisas que eu pergunto no vídeo. Os questionamentos, as coisas que eu vou falando. Conversando mesmo comigo pra gente bater um papo como se fosse amigas. É a forma que eu tenho de interagir com vocês. E eu sempre respondo os comentários. Vocês sabem disso. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Então, comenta nos vídeos. Curte os vídeos, né? Se inscreve aí no canal se você tá chegando agora. E se você perdeu algum vídeo da semana de vídeo, gente. Clica aqui no meu nome. Vai lá no canal e confere. Saiu muitos vídeos. Eu gravei vídeos que eu queria, eu gostaria de assistir. Com muito carinho pra vocês. Então, vai lá assistir os vídeos que você perdeu. Tá? Have you ever felt? Are you listening? Prontinho. Comentários, gente. Respondidos. Respondi. Todo mundo. Oh! Acabei de ver aqui, ó. Que faltou esse aqui. Vou responder. Mas todo mundo respondido. Graças a Deus. E aqui do lado, gente. Bem a minha cara. Enquanto eu estou fazendo uma coisa. Eu estou aqui, ó. Assistindo meus vídeos. Lavando louça, passando roupa, limpando a casa. Estou sempre assistindo os vídeozinhos das amigas. E esta é a Andrea. A Andrea é a dona do canal Andrea Carey. Eu vou deixar aqui embaixo o canal dela pra vocês conferirem. Então, vão lá. E, gente. A Andrea é um amor. Eu estou viciada nos vídeos dela. Eu acho que eu já assisti todos. Maratonei. Esse vídeo, inclusive, que eu estava assistindo. É um vídeo até mais antigo. Mas eu assisti. Eu acho que todos os vídeos do canal dela. Eu não paro de assistir. E eu super recomendo pra vocês. A partir de hoje. Sempre que num vlog. Eu vou tentar sempre indicar um canal que eu gosto de assistir pra vocês. Pra vocês conhecerem pessoas do bem. E o primeiro vai ser da Andrea. Que eu estou viciada. Eu me encontrei muito no canal dela. É uma dona de casa. Dedicada. Mãe. Que é super vaidosa. Adora comprinhas. Eu amo comprar. Ela adora comprinhas também. E é consumista assumida. E tem um bom gosto pra roupa. Incrível. Eu adorei o canal dela. Me identifiquei muito. Libriana. Então, eu vejo muito da minha personalidade nela também. Cara, eu me identifiquei demais com o canal dela, gente. Então, vou indicar pra vocês. Vale super a pena. É uma nova blogueira aí. Como eu. Que tá querendo e tentando crescer. Então, vão lá conhecer. Vocês não vão se arrepender. E aproveita, né? E quem gosta dos meus vídeos de comprinhas de looks. Vai adorar o canal dela. E, gente. Se você for lá, avisa. Andréia. Vem aqui por indicação da Tamiris. Pra ela saber que as minhas queridas estão indo lá visitá-la, né? E gostaram do canal dela. Então, visita. Deixa um recadinho lá pra ela. Falando que veio aqui. Por indicação do canal. Gente. Ela merece muito. Ela é incrível. E é isso, gente. Agora eu vou lá tomar meu cafezinho da manhã. Como eu falei pra vocês. A minha sobrinha veio pra cá. A gente já assistiu o vídeo ontem. Vídeo não. Filme. Dois filmes ontem. Aí eu fiz pipoca. E lavei a louça, né? Que eu sujei. Só que depois, né? Veio pedir o lanche pra jantar. E aí ficou aqui os pratos. As canecas deles que tomaram refrigerante. Ficou aqui o prato. As coisas pra lavar. Então, gente. Minha pia dormiu. Nem dormiu limpa. Por conta desses pratos de lanche. Eu acabei também não lavando. Porque ontem eu pintei a unha. Falei, ah, não vou borrar minha unha, não. Só fui botar tempero no potinho. Sujei tudo. É uma beleza. Mas eu vou tomar o café. Depois eu lavo a loucinha do café junto com essa daqui. E guardo esta. Pra deixar a cozinha nos trins. Hoje a mesa posta do café foi bem básica. Eu coloquei esse joguinho americano. Que a gente usa direto no dia a dia mesmo. Comprei exatamente pra isso. Pra usar no dia a dia. E coloquei aqui no cafezinho da manhã. Botei meu pratinho. Fiz um pão na chapa com manteiga. Ficou top. Fiz na panela mesmo. Ficou top. Peguei aqui um melão. Que eu não comia, gente. Agora eu estou comendo. E é incrível como o nosso paladar muda depois da cirurgia bariátrica. Antes eu não suportava melão. E agora eu adoro melão. E antes eu não podia sentir cheiro do café. E agora todos os dias que eu estou em casa eu tenho que tomar meu cafezinho com leite. Meu Deus do céu. Tá aqui. Fiz na máquina. Essa caneca linda do Grey's Anatomy. Eu amo Grey's Anatomy. Apaixonada, gente. Apaixonada estou. Ali, ó. Trouxe o meu tripézinho. O meu suporte pra assistir meus vídeos. Cara, como eu estou usando esse negócio. Das coisas que eu trouxe na Daiso. Uma das coisas que eu mais estou usando é esse suporte, gente. Vou deixar aí o link pro vídeo, né. Das comprinhas e do tour pela Daiso. Que eu fiz no dia que eu fui conhecer a loja. Na inauguração da loja aqui do Rio de Janeiro. E eu trouxe esse suporte. E ele é maravilhoso. Eu uso muito. Principalmente ali, ó. Lavando louça. Eu coloco ali. Vou lavando louça. Vou assistindo meus vídeos. Tomando café. Lá no computador. Vocês viram. Ele vai andando comigo pela casa toda. Eu estou usando muito. Tô. Tô. O que é isso? 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 coisa, também tem bastante tons de contorno aqui, então são essas as palitas que eu sempre levo aqui eu coloquei todos os patons aqui eu coloquei as coisas de óleos, pigmentos, rímel coisas de sobrancelha e como são coisas que fazem sujeira esses pigmentos principalmente eu botei assim na necessaire plástica, aqui estão os produtos de pele, base, iluminador pó, corretivo e aqui ficaram as coisas de higienização e preparação de pele, minha plaqueta, algodão, todas essas coisas, né, aí vou levar separado essas outras coisinhas, aqui tem alguns acessórios pinça apontador, esponjinha aqui tem lenço de papel, lenço umedecido, o fixador também sempre levo o meu leque pra acelerar a secagem dos produtos e eu acho que eu separei tudo, falta só os pincéis que os pincéis é que é difícil que eu me empolgo, gente separei aqui meus pincéis, até que eu acho que eu não me empolguei muito não tô levando também o limpador de pincéis né, entre, se eu for repetir algum pincel eu limpo entre um e outro, às vezes eu levo dois pincéis de cada pro mesmo uso, né, pra poder trocar de uma cliente pra outra os que eu não quero levar dois eu levo o genetador pra limpar agora são meio dia, eu já vou sair porque eu quero passar primeiro no centro se der tudo certo que eu vou fazer lá eu conto pra vocês depois e de lá eu já vou pegar o ônibus para ir, ou o Uber pra ir pra casa da cliente ainda tem isso, gente as taxas de deslocamento carregar essa bolsa aqui pesada tudo isso as pessoas não veem, né o outro lado mas é assim mesmo é isso, eu vou logo pra não me atrasar e aí se tudo der certo que eu vou fazer lá no centro eu mostro pra vocês gente, se der eu mostro um pouquinho lá mas nunca dá principalmente em casa de cliente é bem corrido tem muita gente falando tem muita gente que atrapalha o atendimento então demora mais a gente não pode atrasar porque é geralmente noiva todo mundo tem, né pra festa assim tem um horário pra cumprir então eu nunca consigo gravar mas eu vou tentar hoje e hoje a minha amiga vai estar lá minha amiga é maquiadora também ela fez a maquiagem do pessoal todo da minha sogra da minha irmã da minha mãe no meu casamento fez o cabelo de todo mundo também o meu cabelo no meu casamento e é uma amiga muito querida e eu indiquei pra Pathy porque ela faz o cabelo ela vai fazer o cabelo delas e eu vou fazer a maquiagem eu não trabalho com cabelo gente, não gosto de fazer penteado então eu não faço penteado é isso partiu tô no ponto cheguei no ponto o ônibus passou ninguém merece estou sem máscara mas tá aqui, ó tô sem máscara porque eu tô sozinha estou no ônibus estou sozinha no ônibus tremendo sábado ônibus vazio acho que é a hora do ônibus o calor também tá todo mundo em casa ou já chegaram no seu destino estou no bus vou chegar na rua Sul e falo com vocês abone é vậy e sininho e sininho vão beends por vocês e por vocês ou sim sangra e sangra Capítulo 1 Deus falando Não é bom Que o homem Viva só Não é bom Mas ele completa Que é assim Fadoei Uma Ajudadora Idônia A bênção de Deus No teu altar Na presença do Senhor E de todos que estão aqui presentes E hoje que lhe diga Assim seja Voltou alguma coisa Não é bom Não é bom Então gente Não sei se eu falei com vocês Mas a maquiagem Era minha amiga de infância Eu não sabia se eu ia conseguir No casamento Porque eu ia trabalhar Mas acabou que eu consegui ir E eu só vim em casa Troquei de roupa Foi de última hora Troquei de roupa Não deu tempo nem de tomar banho Vim em casa Eu botei uma roupinha mais arrumada E fui para a cerimônia do casamento Então o look vai estar no vídeo de looks do dia Confere lá Looks da semana Confere lá Para vocês verem certinho o look E agora eu cheguei em casa Vou tomar um banho Para conversar com vocês Sobre o que eu fui fazer em Nova Iguaçu Já volto Vou tomar um banho Que eu estou precisando Oi gente Tomei meu banho E vou falar aqui com vocês De toalha mesmo Que é o que temos para hoje Daqui eu só vou comer Liberar um vídeo E vou dormir Porque eu estou O pó da rabiola Enfim Deixa eu falar aqui com vocês Todo o rolê Que eu fui em Nova Iguaçu hoje Vou contar aqui rapidinho O rolê para vocês Não desliga esse vídeo Que tem comprinhas aqui E está muito top Vamos lá Eu estou namorando Uma bolsa branca Eu cismei com uma bolsa branca Ou uma bolsa Wolf White Há bastante tempo E eu peguei um modelo Como inspiração Que é um modelo da Gucci Que simplesmente custa 25 mil reais Eu vou colocar o modelo aqui para vocês E eu cismei com esse modelo Assim gente Não faz parte real Da minha realidade Né Então Ok O que é bem legal É que as marcas Elas sempre fazem Bolsas inspiradas Não são copas Mas são inspiradas Nesses modelos aí De designer Né Carésimos E Eu estou procurando Uma bolsa Nesse modelo Inspirada há séculos Eu não encontro De forma alguma Em lugar nenhum E aí gente Esses dias Em Nova Iguaçu Fui em Nova Iguaçu Resolvi umas coisas Procurar um sapato Para o trabalho E eu me deparei Com a bolsa Bem do jeitinho Que eu estava procurando E eu falei Caramba É a bolsa Do jeito que eu quero Tem tudo que eu quero E aí eu até tirei uma foto Falei Calma Tamires Vou pensar com calma O que eu vou fazer Voltei para casa E não parava De pensar Na bendita Da bolsa Gente E aí Fiquei pensando 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 Resolvi Voltar hoje Para comprar A bendita da bolsa Se tivesse Falei Se tiver lá É um sinal divino Para eu comprar A bolsa De maluquice Que a gente inventa Como desculpa Mas enfim Comprei Tá Tá aqui Deixa eu mostrar Para vocês É esta bolsinha aqui Ela não é branca Ela é off white E é bem do jeitinho Eu queria muito Que fosse assim Tivesse uma alcinha de mão Ela tem uma alça maior Que vem aqui dentro Também Uma alcinha maior Ó E gente É do jeitinho Que eu queria Assim Não é muito grande Eu queria uma Que não fosse pequena Demais E que não fosse Grande demais Off white Do jeito que eu queria Real Gente Tem zíper Aqui atrás Tá vendo Ela é muito Perfeitinha Né E o que me fez Pensar muito É que ela não é Uma bolsa de couro Então não vai ter Uma durabilidade Tão grande Quanto Quanto né As minhas outras bolsas Acredito eu Mas eu vou Né Cuidar com todo carinho Vou limpar sempre Direitinho Vou passar o produto Para hidratar o couro Que é um couro sintético Vamos ver Se eu consigo Aumentar aí A durabilidade dela É da marca Xalita Ó Não sei se vai dar Para vocês verem Xalita Tem até um Instagram Deles Eu vou deixar aqui Para vocês E Enfim Né Vamos ver Eu assim Não me arrependo E Eu já procurei muito Gente Eu já Cassei essa internet Virei de internet De cabeça baixa Instagram Google Tudo E eu Olhei página por página Das lojas De marcas Que eu gosto E eu simplesmente Não encontrei nada Parecido do modelo Que eu queria Então Tá aqui Comprei essa daqui E agora Gente Para o verão Eu tenho certeza Que eu vou usar Muito Não só para o verão Agora eu tenho montado Muito mais look Tenho gostado muito De me arrumar De criar composições E com um look Mais claro Uma bolsa preta Pesa Então eu queria Muito uma bolsa Branca Ou off-white Mais off-white Mesmo Então essa aqui Vai ser perfeita Agora o verão A pedida é A aposta é Tons pastel E Cara Botar um tons pastel E colocar Bolsa preta Não ia combinar Essa aqui vai ser perfeita Eu acredito Que eu vou usar Muito essa bolsa Muito mesmo Então eu comprei Ela foi Eu achei até cara Mas Paguei R$169 E é isso Fechei os olhos E paguei Hoje eu atendi A maquiagem Para pagar essa bolsa Ai gente Enfim Comprei também Esse Umas coisinhas Na Mega Vale Deixa eu aproveitar Para mostrar para vocês Comprei um secante De esmalte Esse aqui da Empala Que eu já ouvi falar Muito bem dele E ele estava na promoção Por R$8,99 Os outros tudo 16 Trouxe esse de R$8,99 Né Estava sem Não fico sem secante de esmalte Então comprei E peguei Três esmaltes Que eu doei Todos os meus esmaltes Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar aqui para vocês Eu tenho alergia a esmalte Então Eu doei tudo E estava sem esmalte Não pretendo Isso foi uma ótima oportunidade Para eu não comprar mais esmaltes E ter uma mega coleção Porque Eu não dou conta de usar Gente É dinheiro jogado fora Então eu comprei Só três cores Que eu estava sentindo falta Que é um lilazinho Que eu amo Esse aqui é o Lavanda Alma Lavanda Alma Bem legal Na isquê Esse aqui que é o Violetras O Novo Violetras O Novo E esse aqui Que é Leo Mandou Flores Que é um rosa pink Assim bem lindo Eu adoro essa cor na unha Então comprei Foi R$2,20 cada um E tá bom Chega de esmalte Tem vários nudezinhos Que eu amo também E foi isso Gente As comprinhas de hoje Vou finalizar Esse vlog por aqui Estou muito grata a Deus Foi ótimo Ter atendido Essas maquiagens Que pagou minha bolsa E poder estar presente Nesse dia especial De uma amiga minha De infância Que sofreu muito Que merece muito O amor Genuíno Da forma pura Que ele é Eu estou muito feliz Por ela Fiz um esforcinho Estive lá Pelo menos na cerimônia E é isso Eu estou muito feliz Por ela E é isso Minha gente Espero que vocês Tenham gostado do vlog Não deixem de avaliar E conta aqui Se vocês gostaram Da minha bolsinha Beijo, gente Tchau